Boa tarde telespectadores do Conecta Mais Notícias. Hoje vamos falar sobre a 78ª procissão e romaria em honra a Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira aqui de Nova Prata. Comigo no estúdio, o Frei Mauri e as organizadoras e romeiras Roseli Leite e Giovanni Moreira. São vários nomes, né? Mas estão representando a equipe da organização, os romeiros que estão participando. Muito obrigada por aceitarem o convite e sejam muito bem-vindos aos nossos estúdios. Muito bem. Obrigada, gente, que agradece. Eu gostaria de começar contigo conversando sobre o tema desse ano, que é escolhidos e enviados em missão. O que esse tema significa e qual a importância dele para a realidade que a gente está vivendo agora? Boa tarde, Mona. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, bem como quem está aqui nos acompanhando em nome de toda a equipe organizadora deste grande evento, né? E neste momento nós temos essa grande responsabilidade de representar a equipe sacerdotal, né? O Padre Constante, que é o nosso parco, o Padre Melchior, né? E eu, então, Frei Mauri, juntamente com toda a equipe organizadora, que elas também estão representando nesta tarde, neste momento. Então, nós temos o tema deste ano, né? Com Maria, escolhidos e enviados em missão. Na verdade, este é o grande tema geral da Aparecida do Norte, do Santuário Aparecido do Norte. E nós aqui em Nova Prata, já há alguns anos, nós seguimos o tema e as orientações vindos de Aparecida, porque, afinal de contas, é a mesma mãe, a mesma padroeira, né? Então, nós também estamos em comunhão, em sintonia com o Santuário Nacional, né? Que é o Santuário Mãe, né? É o Santuário Nacional. E nós aqui em Nova Prata, então, seguindo esta comunhão, e estamos em sintonia, pois é a mesma igreja, a mesma mãe, o mesmo Santuário. Até porque, se a gente fizesse algo diferente, muitas pessoas acompanham pelos meios de comunicação, vão ver como é que lá no Santuário Nacional, hoje aconteceu isso. E aqui em Nova Prata, diferente. Então, justamente por ter esta mesma linguagem, estarmos em comunhão, em sintonia, e que eu acho, assim, muito correto, muito certo, a gente seguir, então, o mesmo tema, a mesma liturgia, a mesma celebração que vai acontecendo no Santuário Nacional. Até porque aqueles que acompanham, que rezam pela televisão, pelos meios de comunicação, eles podem também, depois, de forma presencial, aqui no nosso Santuário, em Nova Prata, fazer esta mesma comunhão, esta mesma celebração, esta mesma oração. E o tema é aquele que vai dando o norte, o norte, digamos, a todas as reflexões. Na verdade, aqui em Nova Prata, nós iniciamos com a Romaria. A Romaria, que é a visita, que depois elas irão comentar, né? A Romaria, com a imagem da mãe Aparecida, que visitou todas as comunidades, tanto urbanas, quanto do interior, preparando a novena. A novena são os nove dias que precedem o dia 12, que é o dia da Padroeira, né? Então, do dia 3 ao dia 12, nós temos a novena. E este período todo, antes, que iniciou o dia 1º de setembro, é o período da preparação, envolvendo todas as comunidades, os bairros, todos os setores, né? E a partir deste... E o tema, então, como nós vimos falando, escolhidos e enviados em missão. Por quê? O mês de outubro, ele é caracterizado na igreja como o mês missionário. E este ano nós temos duas razões ainda maiores, em nível mundial, que é o mês missionário extraordinário. Extraordinário porque o Papa Francisco o convocou. Quer dizer, já tinha, já era costume o mês de outubro, mas o Papa convocou para que ele seja extraordinário. Extraordinário por quê? Porque em outubro vai acontecer na Amazônia, o Sínodo da Amazônia. E aí, então, é o Papa que convocou os bispos, leigos, cardeais, sacerdotes, né? Uma grande equipe. O que é um sínodo? Sínodo é uma grande assembleia, convocada pelo Papa Francisco, para pensar, refletir os rumos da igreja, da evangelização. E aí, com Maria escolhidos. Por que escolhidos? A gente sempre acredita que Deus nos escolhe, nos chama e nos envia em missão. Assim como Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela foi escolhida, uma jovem, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador e foi enviada em missão. Assim também o cristão, exemplo de Maria, todos nós batizados, também somos escolhidos, chamados e enviados em missão. Então, o Papa quer despertar em todos os cristãos, todos os leigos batizados, para que sejamos uma igreja em saída. Ou seja, uma igreja que vai ao encontro daqueles que estão à margem da sociedade, até mesmo da igreja. Então, uma igreja num estado permanente de missão, sempre indo em busca, levando a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus Cristo. E temos muito, no sínodo, sempre há uma grande expectativa, porque as mudanças, elas partem do povo, mas depois são confirmadas nesta grande assembleia, formada pelo Papa, que é o, digamos, o chefe, o presidente do sínodo, juntamente com os cardeais, bispos, assessores, teólogos, e aí se forma toda uma equipe de peritos para dar as novas diretrizes, os novos rumos para a evangelização, não só do Brasil, mas do mundo. É muito interessante lembrar, né, que a Amazônia, ela está sendo atacada, de certa forma, né, de certa forma, literalmente, ela foi muito destruída, danificada, então é muito importante fazer essa reflexão e a gente nos levar até lá, né, e presenciar e sentir essa destruição na gente mesmo, porque, de certa forma, isso atinge a todos nós. É, a Amazônia, então, o sínodo, ele está sendo convocado pelos nove países, nove países aqui da América Latina e outros países aqui da região, né, da América. Justamente porque a Amazônia, podemos dizer, é o pulmão do mundo. Exato. E a sobrevivência do planeta, desta casa comum, que o Papa tanto se refere e insiste conosco, depende de nós agirmos enquanto é tempo, porque a gente percebe que, de fato, o pulmão é verde, né, a água, a natureza da nossa casa comum, que é a Amazônia, está sendo muito comprometida. A gente acompanha as queimadas, derrubadas, enfim, tudo aquilo que a gente está vendo nos meios de comunicação e é uma preocupação como nós, igreja. Como é que nós vamos deixar esta casa comum às futuras gerações que estão chegando aí? Então, estrategicamente, o Papa escolheu, geograficamente, este local, a Amazônia, justamente para dizer que o futuro depende daquilo que nós fizermos hoje. Ou seja, o futuro da humanidade passa pelas nossas escolhas, pelas nossas opções. E acredito que precisamos somar forças para que este pulmão verde seja salvo enquanto é tempo. Muito bem. Eu gostaria, então, que vocês, da organização, enfim, nos contassem sobre o dia 3, do dia 3 até o dia 12, o Frei comentou que ia virar essa novena. Qual que é a programação para essa novena? Porque ela inicia com uma procissão luminosa, depois tem tridos, enfim, como que vai funcionar? Boa tarde a todos. Nós, assim, nós, como organizadores e escolhidos, enviados em missão, que, para mim, é uma grande missão mesmo, nós temos, assim, a mãe, eles vinham visitar a mãe. Hoje, nós levamos ela. Então, assim, cada capela que a gente visitou, a gente teve cada momento, um momento diferente. Cada, cada... Por isso que a mãe não escolhe cor, a mãe não escolhe raça, a mãe não escolhe pessoas. Nós queremos ela. Então, assim, foi para mim... Não estou dentro da tua pergunta, mas já vou entrar. Tudo certo. Como tu perguntasse, para mim, assim, foi uma missão muito grande, foi um convite humilde e eu amei. E estou amando o que estou fazendo, eu e meu esposo. A nossa equipe é maravilhosa, junto com os padres. É cansativo, claro, mas a gente esquece. Esquece. É igual uma dor de pato, a gente esquece. Porque é muito prazeroso. E assim, do dia 3, nós temos a procissão luminosa, que ela vai sair lá da gruta, que é tradicional, o espaço. e as nossas zeladoras, elas são a nossa ponte. É uma organização, assim, o padre sempre frisa, zeladoras são as pontes da igreja. A ponte por quê? Elas integram com o povo. Elas levam a mãe na casa das pessoas, a mãe, e se não tivesse as zeladoras, eu não sei, não seria tão fácil assim. Com certeza. Pra organização. Então, o dia 3 inicia com a procissão luminosa. E o dia 12, então, cada noite tem um motivo diferente. Aí, é surpresa. É surpresa, porque pra nós também vai ser surpresa. Olha só. Vai ser muito emocionante. Portanto, eu convido que todos participem. A partir do dia 3, às 8 horas da noite, inicia a procissão luminosa, com a rua toda decorada, que eu vou hoje conversar com pessoas que, em si, a mãe se convida. Isso mesmo. E é isso aí. Agora, se nós voltarmos do primeiro dia, desde o convite, é tudo muito bom. Aceitar é bom, porque mãe aceitou também. Ela aceitou ser mãe. Por que nós não aceitar levar ela? E eu amo minha mãe aparecida. Amo de paixão mesmo. E essa missão, pra mim, foi muito boa. conhecer pessoas, ver como a gente é recebido. Nossa, é tudo muito maravilhoso. E peço que o povo participe também. Isso aí. E Giovanni, conta pra gente, então, qual é o teu sentimento em poder fazer parte? A Rose deixou, é emocionante, né, ouvir relatos assim, porque realmente é um momento que comove toda a sociedade, independente, como a Rose disse, de religião, de cor, de sexo, de crença, enfim, porque é a mãe de todos nós, né? Então, eu queria que tu falasse pra gente qual é o sentimento em poder fazer parte dessa equipe organizadora. Nossa, boa tarde a todos. Assim, foi uma imensa alegria, uma honra muito grande, uma bênção, dizendo assim, né, ter sido convidada e escolhida em missão pra fazer essa romaria. É maravilhoso. Pra falar a verdade, sempre sonhei em fazer parte de uma equipe dessas. Nossa equipe é maravilhosa e desde o primeiro dia que começou, primeiro de setembro, foi uma emoção, foi uma motivação, assim, chegar nas capelas, ver a organização, ver o jeitinho de cada um que nos recebe, o envolvimento das veladoras, das catequistas. O que mais me emociona é quando envolve criança. Nossa, é muito bom ver as crianças envolvidas nisso, sabe? Recebendo a nossa mãezinha, louvando, jogando papelzinho, tem aquela vibração, aquela coisa amorosa mesmo, né? E como a Rose disse, a gente, antes, ela ia, a gente ia até ela, agora a gente eleva um pouquinho, né? Ela um pouquinho em cada canto, então, nossa, não tem nem explicação, eu chego a estar emocionada, é maravilhoso, é muito bom. E tenho certeza que até o final vai ter muita coisa ainda pra gente ver, pra gente viver, né? Pra gente se emocionar. e reforço o convite, né? De três a doze, pra que todos participem, porque é muito bom, é muito lindo. Faz anos que eu não perco uma o dia primeiro, e conforme vai dando, eu sempre vou, nunca falto. Já faz dois, três anos que do dia três ao dia doze, eu não falto. É muito bom, é muito emocionante. Isso mesmo. E se algum dia alguém for convidado e tiver dúvida, que não tenha essa dúvida, que aceite, que é maravilhoso, jamais vão se arrepender. Muito bem. Então, ressaltar o convite, né? De três a doze, ainda está acontecendo. Sim. Eu acredito assim que são dois momentos da grande festa que a gente está vivendo da mãe aparecida. O primeiro momento, que é do dia primeiro de setembro, até o dia dois, podemos dizer, que é a visita. A mãe sai do seu santuário, sai da sua casa e vai peregrinar. A mãe está peregrinando, está indo nas comunidades do interior, está indo nos bairros, vai ao hospital, ao presídio, quer dizer, a mãe vai ao encontro dos seus filhos. E para quem tem fé, para quem acredita, não é simplesmente uma imagem, mas é a mãe do próprio Deus e a nossa mãe, que vai ao encontro dos seus filhos, levando a mensagem do seu filho Jesus, dizendo e afirmando, ainda, façam tudo o que ele vos disser. A presença da mãe é uma presença atenta, solícita. Ela vai ao encontro, ela vai ver as necessidades dos filhos, as crianças, os idosos, os doentes, os enfermos. a mãe, então, neste primeiro momento, ela sai do seu santuário e por mais de 30 dias ficou andando em todos os recantos de nossa paróquia, de nosso município aqui de Nova Prata. E do dia 3 ao dia 12, começando com a procissão luminosa, então, nós, os filhos, são os chamados irmos até o santuário, a igreja matriz, então, o santuário dedicado a ela, aparecida, para a culminância, então, deste caminhar de fé, deste peregrinar com a mãe, para celebrarmos, então, a novena. Novena, já diz, são nove noites que antecedem, que preparam, então, a grande festa do dia 12. E no dia 12, então, nós temos a culminância, celebrando o dia da Padroeira do Brasil e a Padroeira do nosso santuário, celebrando os 78 anos de Romaria de festa. E temos a grande alegria de anunciar para todos a presença de nosso Bispo diocesano, Dom José Gislon, que já confirmou para o dia 12, à tarde, às 15 horas, a celebração conclusiva de toda esta festividade de fé. Ele estará conosco, então, depois de... Ele assumiu no dia 8, a nossa diocese, dia 8 de setembro, no dia 12, 30 e poucos dias depois, então, ele confirma a presença para estar conosco, para celebrar a conclusão, então, desta grande Romaria e Novena, no dia 12, então, às 15 horas, a celebração conclusiva com a presença, então, de Dom José Gislon. E em nome da equipe sacerdotal e desta equipe maravilhosa representada aqui por vocês, nós queremos fazer, então, este convite. Não somos nós, mas é a própria Mãe Aparecida que está fazendo o convite a você, nosso querido telespectador, para que esteja conosco nesta novena, de 3 a 12 de outubro. que a Mãe Aparecida abençoe a todos no amor, na paz e na alegria. Muito bem, agradecemos muito pela presença de vocês aqui em nossos estúdios, gostamos muito que vocês trouxeram essa emoção em fazer parte e essa reflexão com relação ao tema, com relação à Amazônia, que é o pulmão do mundo, como o senhor já havia dito, e lembrar sempre que acima de nós há um ser que nos ilumina, há sempre alguém que está olhando por nós e que nunca estamos sozinhos, né? Certo, alguém que puxa. Isso mesmo. Muito obrigada novamente por terem aceito o convite da Romaria e o nosso convite para estarem aqui hoje. Nós também, nós também que agradecemos pelo convite e assim chegamos em tantos lares, em tantas famílias, levando este nosso convite e essa nossa experiência. Obrigado. Imagina aí. Nós agradecemos também. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. E reforçando, né, que não deixem de participar principalmente da procissão luminosa, que vai ser muito emocionante, vai ser maravilhoso, vai ter surpresinhas. Então, venham nos ver, venham nos caminhar com Maria, venham caminhar conosco. Isso mesmo. Beto, retornamos com você aí do Estúdio 1. e aí do Estúdio 1. E aí do Estúdio 1. E aí do Estúdio 2. E aí do Estúdio 2.